Olá a todos. Nasceram em 1498 e fizeram parte da expansão marítima portuguesa, mas grande parte acabou por fechar portas. Algumas ainda subsistem em países lusófonos como marcos fundamentais da solidariedade social e no apoio aos mais desfavorecidos. Falamos das misericórdias numa reportagem do jornalista José Costa Santos. Na semana em que a Santa Casa da Misericórdia de Macau cumpriu 450 anos de existência, estiveram na cidade dezenas de representantes de organizações congéneres espalhadas pelo mundo. Principalmente chegaram de Portugal, mas também de vários países lusófonos onde a solidariedade das santas casas é hoje fundamental no apoio às populações mais desfavorecidas. Do Brasil a Timor, passando por São Tomé e Príncipe, nesta viagem fomos conhecer os desafios e as dificuldades de organizações criadas com os descobrimentos portugueses e aquela que nasceu na liberdade de Timor-Leste. A de São Tomé e Príncipe arrancou no ano de 1504 e o trabalho continua a ser um desafio. É aliciante e ao mesmo tempo um grande desafio. Porque é aliciante ter em conta que se trata de uma Santa Casa já adulta, digamos assim, suficientemente adulta e num espaço territorial e numa comunidade com tantas necessidades, onde efetivamente a existência da Santa Casa de Misericórdia é vital. Aliás, nós somos a maior rede de proteção social em São Tomé e Príncipe. Temos unidades e equipamentos em quase todo o território nacional, portanto vários pontos do território nacional, tanto em São Tomé como no Príncipe. e as necessidades são cada vez mais crescentes, tendo em conta os níveis de pobreza que assonam o país. Portanto, por isso é aliciante fazer isto, dá vontade de querer servir e atender as pessoas que têm tanta necessidade e todos os dias cada vez mais. Ao mesmo tempo é um grande desafio. É um grande desafio porque a vontade de fazer não corresponde sempre à possibilidade de fazer e de atender essas necessidades. Daí que, apesar de ser assim tão grande este desafio, estando determinados como estamos e conscientes da nossa missão, não nos sentimos quietos, sossegados e tranquilos, enquanto o coração do irmão chora, como disse São Tomé de Aquino. Ao Brasil chegaram em 1543 e atualmente já são mais de 2.100 instituições. Nós no Brasil temos 2.100 santas casas e hospitais filantrópicos que cuidam da população. No Brasil nós temos uma ampla cobertura na área da saúde. É o foco das misericórdias brasileiras, responsável por mais de 50% de todos os atendimentos pelo sistema público de saúde brasileiro. Portanto, a realidade brasileira é uma realidade que abrange todo o território nacional. E as misericórdias que surgiram pela misericórdia de Santos, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, em 1543, hoje têm a capilaridade em praticamente todo o território nacional. A Timor-Leste, a Santa Casa chegou no ano 2000 e esteve ativa até 2006. Hoje procura-se reativar uma instituição de solidariedade. A misericórdia de Dili foi estabelecida no ano 2000 por o atual presidente emérito da União Internacional das Misericórdias, padre Vítor Milícias. Conta com uma sede própria, um edifício, e que trabalha praticamente para, naquela altura, a assistência dos mais gerenciados. 2000 até 2004 e 2005 são anos difíceis da nossa história. Os dois anos da preparação para a independência, e os outros dois anos imediatamente pós-independência, são anos com muitos desafios. E a Santa Casa de Mercórdia deu o seu contributo através da sua assistência aos gerenciados em Dili. Só que depois, em 2006, 2007, quando da crise, muita coisa caiu à parte. Inclusive a Santa Casa de Misericórdia não foi uma exceção à regra. Com um trabalho assistencial baseado no voluntariado, as Santas Casas registam várias dificuldades no financiamento das suas ações e instalações. Em São Tomé, é a cooperação portuguesa que garante a maioria do orçamento. Com muitas dificuldades. Como soube por dizer, São Tomé-Príncipe não é um país rico. Não sendo um país rico, isso significa que as empresas também não são ricas. Geralmente, essas organizações, portanto, instituições como Santa Casa de Misericórdia, contam com apoios, portanto, das empresas, que têm a verdadeira noção do seu papel de responsabilidade social, portanto, na respectiva sociedade onde está inserida e no mundo. Mas acontece que, não sendo um país rico, os empresários, as empresas, os agentes económicos não são ricos, não têm recursos. Portanto, ainda que tenham essa consciência de responsabilidade social, que ainda é bastante latente em São Tomé-Príncipe, ainda mesmo aquelas que têm tal consciência não têm meios para ir atendendo. Então, nós vivemos de quê? Fundamentalmente, de duas fontes. Uma, primordialmente, que é a cooperação portuguesa. Há um acordo de cooperação de São Tomé-Príncipe e Portugal que contempla, portanto, apoio na área de proteção social e São Tomé-Príncipe, portanto, onde a Santa Casa de Misericórdia beneficia, portanto, de financiamentos através do Ministério do Emprego, de Trabalho, Solidariedade e Social de Portugal, que cobre 80% do nosso orçamento. Felizmente, nós temos estado a receber estes apoios. Já no Brasil, existe até uma frente parlamentar multipartidária de apoio ao trabalho das Santas Casas. Olha, é muito importante. O Brasil tem 594 parlamentares, sendo 81 senadores e 513 deputados federais. Eu sou deputado federal e, desses membros, praticamente 300 deputados, entre senadores e deputados federais, compõem essa frente parlamentar em apoio a essas 2.600 Santas Casas. E é muito importante. Muito importante porque temas como financiamento, temas como crédito nas redes bancárias, temas como a questão do envelhecimento da população brasileira, com a reforma da Previdência. Diversos temas são tratados nessa frente parlamentar, entendendo que as Santas Casas, os tais filantrópicos, têm um protagonismo dentro do Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, esse tema está absolutamente atualizado no Congresso Brasileiro. É evidente que isso transforma o Brasil num país onde uma frente parlamentar formada por deputados federais, ela consegue receber todas as informações, as contribuições da sociedade brasileira e formatar leis, propostas, para que a gente possa melhor dar esse amparato social que são as misericórdias brasileiras. Treze anos depois de fechar as portas e com um país mais estável, não é ainda tempo de falar de financiamento em Timor-Leste, mas sim de conseguir as condições de regressar ao trabalho assistencial. Nós praticamente ainda não temos fundos. Primeiro porque esta estrutura é nova. Acabamos finalmente de fazer o registro na conservatória, o registro civil, a 13 de maio. É muito recente. De maneira que nós temos que ter toda a nossa estrutura legal, não só economicamente, mas também civilmente. e agora daqui para diante, é que nós, depois de assentarmos as coisas, termos uma estrutura funcional e com base legal para fazer as suas atividades, é que vamos à procura de fundos, de financiamento para as nossas atividades. Lançadas as bases, há que perceber as necessidades e depois angariar apoios, mas o primeiro passo é mesmo recuperar a sede. Quando se fala primeiro do dinheiro, então precisamos do dinheiro, muito dinheiro. Eu gostaria de primeiro fazer um assessment das nossas necessidades reais e depois como é que nós vamos contribuir para aliviar pelo menos o peso das pessoas mais carenciadas. O que nós precisamos é o nosso escritório, o nosso edifício, que foi construído com o financiamento da Santa Casa da Misericórdia de Portugal. Reabilitar este caso, para fins sociais primeiramente, para o nosso escritório também. Apesar de um sistema forte de apoio ao trabalho das instituições de solidariedade social, o Brasil tem ainda um caminho a percorrer, nomeadamente nos apoios concedidos pelo sistema público. Sim, no Brasil é necessário que haja uma melhoria no financiamento dos recursos advindos do sistema público da saúde, que nós chamamos no Brasil de Suisse. A melhoria desse financiamento favorecerá as Santas Casas a não terem fechamento das suas unidades dado ao desequilíbrio das suas contas. Isso é natural que a gente está lutando junto ao governo, ao Congresso, para a melhoria dessas atividades. E temos uma proposta a nível global que eu acho que é importante que todas as misericórdias do mundo, as 4.200 aproximadamente italianas, portuguesas, espanholas, brasileiras, africanas, asiáticas, tratem de todo o mundo sobre o envelhecimento global. Porque esse tema tem que perpassar a temática mundial para que nós tenhamos as tecnologias, todos os custos, voltados a preparar as nossas misericórdias para algo que é, graças a Deus, inevitável, que é o envelhecimento da população de forma ativa. Então, isso nós estamos debatendo no Brasil e vamos debater isso ao longo do mundo. Sem grandes recursos, mas com vontade de fazer, a misericórdia de São Tomé e Príncipe é hoje um porto de abrigo para cerca de 2.000 pessoas nas diversas valências. Nós conseguimos atingir aí 2.000 pessoas ou mais, portanto, que apoiamos, tanto que apoiamos diretamente como indiretamente. Que valências nós temos? Nós temos o lar, Nossa Senhora, o lar Dona Simão Agudinho, que é o lar, que é um espaço, uma unidade mais emblemática da Santa Casa de Misericórdia de São Tomé e Príncipe, onde nós acolhemos cerca de 100 idosos, que ficam lá, fixos, não é? Alguns acamados, naturalmente, que construírem o maior problema para nós. Temos centros de dia em vários pontos do país, temos inclusive no Príncipe, na região autónoma do Príncipe, um centro de dia. Temos um projeto integrado de mesoche, um projeto este que tem várias valências, com jovens, com crianças, e atendemos, portanto, comunidades, onde também damos formação no atrasanato, etc. Temos jardins de infância, que para nós é muito importante, por várias razões. Primeiro, porque, como em tudo, nós atendemos, portanto, as pessoas mais carenciadas e vulneráveis. Os jardins que nós temos acolhem crianças, muitas delas filhas de mães solteiras, filhas de mães que são chefes de família, portanto, com muitas dificuldades. Com mais ou menos recursos, o papel das Santas Casas pelo mundo tem a mesma base de ajudar quem mais precisa. São instituições que se adaptaram ao longo dos anos e que continuam a ter um papel fundamental no apoio aos mais desfavorecidos. O contacto direto com as populações substitui, na maioria das vezes, as instituições oficiais, que não podem abdicar da ajuda prestada por estas organizações. O Espaço TDM Reportagem fica por aqui. Voltamos para a semana com mais um tema da atualidade. Até lá.